Seja livre aqui Eu não vou impedir Eu me encontro em ti Sei que estás aqui Seja livre aqui Eu não vou impedir Eu me encontro em ti Sei que estás aqui Eu estou aqui Vem me encher Nada é por mim É por você Eu não me enchargo mais Eu só te vejo Pai Eu estou aqui Vem me encher Nada é por mim É por você Eu não me enchargo mais Eu só te vejo Pai Seja livre aqui Eu não vou impedir Eu me encontro em ti Sei que estás aqui Seja livre aqui Eu não vou impedir Eu me encontro em ti Eu não vou impedir Sei que estás aqui Eu estou aqui Vem me encher Nada é por mim É por você Eu não me enxergo mais Eu só te vejo, Pai Eu estou aqui, vem me encher Nada é por mim É por você Eu não me enxergo mais Eu só te vejo, Pai Pode entrar, pode entrar Pode entrar em mim morar Pode entrar, pode entrar Pode entrar em mim morar Pode entrar, pode entrar Pode entrar em mim morar Pode entrar em mim morar Eu estou aqui, vem me encher Nada é por mim Nada é por mim É por você Eu não me enxergo mais Eu só te vejo, Pai Eu não me enxergo mais Eu não te vejo, Pai